Um dos focos de atenção durante a Portugal Internet Week é a mobilidade. Vamos ver exemplos de casos de sucesso nos negócios com equipamentos móveis. Começamos por um canal de televisão para dispositivos móveis. O V-Mobile TV trata só de desporto. E a grande novidade e especialidade do canal é que efetivamente é feito só para o canal mobile. Portanto, não somos uma derivação de um canal que exista na televisão e que, por sua vez, se adaptou ao mobile. E, portanto, essa evolução tem sido gradual em várias frentes, em termos do grafismo, em termos de toda a forma da programação com que é feita. E hoje o que ambicionamos é, obviamente, crescer. Crescer dentro do território nacional, cada vez com maior audiência, com programação mais específica. Hoje já conseguimos ter jogos em direto a serem transmitidos no canal, para além das notícias e tudo o que é resumos de jogos. A especificidade começa pela programação e pelo tempo de visionamento. Portanto, não vale a pena fazer uma programação que seja diferente 24 horas por dia, quando a pessoa só consulta o canal 2 minutos, se calhar 2 ou 3 minutos ao longo do dia, 2 ou 3 vezes. E, portanto, temos numa lógica de ciclo, um loop de conteúdos que se vai repetindo. Portanto, o conteúdo, de facto, é mais curto. Também é diferente, porque os oráculos são maiores. Toda a informação e grafismo não é uma derivação de lettering pequenino e de letras pequeninas colocadas no televisor de telemóvel, mas sim um grafismo maior que se consegue ver melhor. A aposta seguinte é na internacionalização para chegar às comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo. Também em pleno processo de afirmação nos estrangeiros está o projeto Cardmobili. Trata-se de ter numa aplicação, no telemóvel, os cartões de crédito e de fidelização, em vez de andar com eles no bolso. Pode prescindir completamente dos cartões, porque desta forma o que acontece é que eu copio o meu cartão para dentro do meu telefone e a partir desse momento, se o meu cartão tiver um código de barras, eu posso utilizar este código de barras da mesma forma que uso o cartão. Chego ao supermercado, chego à loja, chego ao estabelecimento comercial onde habitualmente o identifico para poder ter um conjunto de benefícios como o cartão de cliente, tenho no telefone. Com a grande vantagem de que seguramente muitos de nós recebemos mensagens por e-mail, por carta, por SMS, que não conseguimos reter no momento em que as enviamos e desta forma na aplicação Cardmobili estas mensagens ficam associadas ao cartão. O projeto está a correr bastante bem, nós temos feito muitos contactos em alguns mercados que parece que acionámos, que foi o mercado francês, o mercado espanhol e o mercado inglês e agora mais recentemente o mercado holandês e nestes mercados temos conseguido com uma grande facilidade despertar interesse e construir cases de negócios que estamos a tentar desenvolver com estes potenciais clientes, até porque são mercados com umas dimensões muito maiores que o mercado português e mercados onde há uma dinâmica na área quer da fidelização como também na área dos copões neste momento é uma realidade que está espalhada pela Europa toda, que fizeram com que o projeto tivesse uma pertinência no timing em que fomos ao mercado e isso tem-nos facilitado muito o nosso trabalho que neste momento passa por criar a proximidade com os clientes, construir cases com eles com vista a concretizar negócios. O aproveitamento das oportunidades da mobilidade é feito também por empresas que se afirmaram em negócios mais tradicionais, como seja a distribuição postal. O CTT possui um leque alargado de serviços de comunicação, digamos assim, obviamente o nosso core business enquanto operador postal é o canal tradicional do Correio, que continua a ser de facto a nossa forte aposta, temos vindo a apostar fortemente em desenvolver novas soluções e de facto os canais digitais assumem aqui uma nova área, digamos assim, de negócio que o CTT querem aproveitar, querem proporcionar novos canais de comunicação e sobretudo a integração, a possibilidade dos nossos clientes, enquanto anunciantes, possam comunicar com o mercado, com os seus clientes, com diferentes canais, diferentes formas de abordagem e de contato. É neste sentido que a área do digital é uma aposta do ponto de vista de comunicação publicitária e é neste sentido que o CTT alargaram a sua oferta de canais publicitários para o digital, para o mobile, criando uma plataforma online que permite, com apenas alguns cliques, qualquer anunciante, qualquer organização que pretenda comunicar com o mercado, possa criar a sua mensagem, fazer todo o agendamento, marcar a data ou envio e, com o simboscente, a mensagem chegará ao seu destino final, agora pela via, digamos assim, mais virtual, digital, complementando os tradicionais. No âmbito da Portugal Internet Week, as Mobile Talks foram a oportunidade para várias empresas apresentarem os seus casos, em que tiram partido das tecnologias para inovar na forma de fazer negócio.